Galerinha, vamos lá para a nossa experiência? Nós faremos agora um experimento! Olha que legal! E para o nosso experimento de hoje vai ser um experimento muito bacana. Eu tenho certeza que vocês irão adorar! Porque lá na nossa apostila, nós aprendemos, né? Na canção dos dinossauros também, nós vimos o quê? Hoje nós falamos sobre isso. Nós aprendemos que existem algumas teorias sobre como foram os instintos dos dinossauros, né? Como que eles se extinguiram do nosso planeta. Então, nós vimos que algumas teorias falam que foi um meteorito, não é verdade? Outros falam sobre a temperatura, né? E fala-se bastante também sobre o quê? Um vulcão, não é mesmo? Então, hoje nós vamos fazer um vulcão! Vocês farão aí em casa também, hein? Então, olha lá! O que nós vamos precisar para fazer um vulcão entrar em erupção? Nós iremos precisar de um copo descartável. Pode ser desse daqui ou o menorzinho. Porque esse daqui, a Tia Bruna não usou ele desse tamanho. A Tia Bruna cortou ele. Então, pode até ser desse tamanho. Mas como eu tinha pouco bicarbonato aqui, eu cortei o meu porque eu não tinha um copinho menor. Então, pode ser aquele copinho de café, mas se vocês tiverem bastante bicarbonato, bastante vinagre em casa, pode ser um copo grande, tá bom? Ou pode ser um outro copo, não precisa ser descartável também, tá bom? É que vai manchar de tinta. Então, olha lá! Um copo. Peguei bicarbonato de sódio, que é esse pozinho branco aqui, ó galera! Bicarbonato de sódio, vinagre e um corantinho, olha lá! Vendo um corante. E também massinha. Mas assim, não precisa se vocês não tiverem massinha aí, não precisa. Porque a Tia Bruna usou para ficar com essa cara de vulcão, tá vendo? O que eu fiz? Eu peguei o meu copinho e forrei ele, tá vendo? Em volta dele, eu cerquei ele com massinha. Olha lá! Para que ele ficasse mais com cara de vulcão. Mas se vocês não tiverem a massinha aí, vocês podem fazer de papel, não é mesmo? Tentem fazer um vulcão, assim. Tentem fazer com que o copinho de vocês fique se parecendo com um vulcão. Combinado? Olha lá! Aqui ficou bem parecido com um vulcão, né? Isso aqui em cima de uma folha. E o que eu vou fazer, pessoal? Aqui dentro, eu vou colocar vinagre, olha lá. Vou colocar bastante vinagre aqui dentro do meu copinho, dentro do meu vulcão. Combinado? Vou pôr também na minha tintinha o meu corante. Vermelhinho, para ficar com cor de lava. De vulcão, aquela... A raiva do vulcão. Aquele fogo, aquela lava de vulcão. E agora aqui, vem a mágica. O que será que vai acontecer? Eu vou jogar aqui dentro, esse pozinho que é mágico. Que é o bicarbonato de sódio. Vamos ver o que vai acontecer na hora que eu jogar o bicarbonato. Olha lá! Meu vulcão entrou em erupição! Gostaram, pessoal? Vocês viram que legal essa mágica que a Bruna fez? Façam aí na casa de vocês também. É só vocês terem em mãos o vinagre, o bicarbonato e o corante. Que vocês irão conseguir também fazer essa mágica. Vocês conseguirão também fazer essa super mágica só usando esses produtinhos. Combinado? Então, façam aí que vocês irão adorar. Vocês vão se divertir muito. Depois vocês podem pegar dinossaurinhos que vocês estiverem aí. E brincar junto com esse vulcão. Usem a criatividade de vocês. Vai ser bem legal. Combinado? Gostaram da experiência de hoje? Você viu? Vocês viram que borbulhume, né? Então, façam aí que vocês irão adorar. Um beijo, turminha! Um beijo, turminha!